É isso aí, essa semana está sendo realizada uma gigantesca impressão de dinheiro, o governo norte-americano está imprimindo dinheiro loucamente para tentar tampar o buraco da crise. Esse pode ser, se não o melhor, mas talvez um dos melhores momentos para o Bitcoin, justamente porque o mundo todo está entrando em crise e essa solução de imprime dinheiro e aumenta a taxa de juros pode estar chegando ao fim. Uma hora isso torna-se algo insustentável, então os bancos estavam passando por um problema de corrida ao saque, a gente viu problemas em relação ao Silvergate, ao Silicon Valley Bank e vários outros. Daí o governo norte-americano falou assim, não, vamos ficar tranquilo porque a gente está lançando um fundo de 25 bilhões de dólares para emprestar para os bancos caso seja necessário. E no fim das contas, mal anunciou esse fundo, já foi metade embora, dos 25 bilhões, 11.9 bilhões já foram emprestados e até o momento a expectativa é que esse fundo seja zerado, eles tenham que pôr mais dinheiro, então por isso os caras já estão imprimindo para tentar injetar na economia. Então com isso a gente vê aí o governo norte-americano também lutando contra o Bitcoin, contra as criptomoedas e ele não pode bater diretamente no Bitcoin, por quê? O Bitcoin ele é descentralizado, se você tem Bitcoin na sua carteira, o Estado não consegue ver quanto dinheiro você tem, não consegue bloquear o dinheiro da sua conta e muito menos tirar com dólar, com real, com euro, alguma moeda estatal, isso é possível. Então a ideia é que a partir de agora seja cada vez mais difícil aumentar a taxa de juros e a proporção taxa de juros versus impressão de dinheiro seja algo que comece a alarmar os investidores, não só os norte-americanos, mas a nível mundial. E convenhamos, que sentido há você trabalhar com uma moeda que é infinitamente fabricável, a hora que os governantes querem eles vão lá, ah vamos imprimir mais dinheiro, oba, vamos, olha a crise, é mentira. Nesse caso realmente existe uma crise muito grande e o oba-oba da impressão de dinheiro já está sendo realizada nesse momento em que nós conversamos. Na verdade o anúncio rolou ainda lá no domingo, mas o processo é durante essa semana. E olha só, são 297 bilhões de dólares que no total, está somando toda a obra aí, foi impressa isso desde o início da chamada Panda do Coringa 18, né? Você sabe que a gente não pode falar certas coisas aqui. E se você juntar todas as desculpas para impressão de dinheiro, ou seja, todas as motivações, não só o vírus, não só a crise, né? Já foram aí impressos 1,8 trilhões de dólares injetados na economia. Então digamos que essa daí é a fórmula perfeita para tudo dar errado.